Me acompanhe. Senhor Demar Vigário. Quem escreveu o romance Irassema? Muito feliz com a sua volta. Obrigado. O senhor me falou que escreveu o romance Irassema, um tema bonito, somente para esta época. Mas que importância tem que escrever o romance Irassema, quando podemos aproveitar apenas a palavra Irassema e descrever para todos um acontecimento ilusitado que aconteceu na grande praia de Irassema ou de milhares de espectadores? Mas onde é que o senhor quer chegar? Quando é vida venha, eu já estou. Eu não quero chegar em lugar nenhum a não ser relatar fatos de importância que são esquecidos pela história. Como, por exemplo, o campeonato internacional de pesca-baleia. E que a meta era a praia de Irassema. E eu estava lá presente, minha gente. Tinha campeões do mundo todo para pescar baleia. Ela fez o povo todo ali na expectativa. Campeões do mundo aí. Parece aquele cearense que você já conhece. Não precisa descrever. Não precisa descrever. Cearense, basta falar da sua valentia, da sua machezza, cearense macho. Então, ele chegou, todos aqueles com barcos enormes, todo montado, ele chegou representando um aranguape. Ele chegou com a sua, com a sua jangada. A jangada dele era tão vagabunda que vinha debar do braço. Jangadinha. Todo mundo querendo ridicularizar. Ele entrou na jangada dele, deu um risinho. Aquele risinho que ele dá sempre. Aí, entrou com a jangadinha. Levando apenas um pacote de bolacha-maria, biscoito. E um pedaço de rapadura, lembra? O arpão, o arpãozinho, fez de bambu, o arpão móvel. Entrou, mar adentro, mar braviu, mar atlântico. Ele entrou corajosamente. Meia hora depois, meia hora depois, Raimundo Lanato estava consagrado. Tinha arpado uma baleia de cinco toneladas. Lito, 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 Lito. Eu não lembro direito se foi cinco ou se foi seis toneladas. Cinco e meia. Cinco e meia é isto. Meu amigo, a baleia foi o Nonato chegar. A baleia gosta de cabeça. Viu aquela cabecinha? Avançou, olha. Quando avançou, botou a boca pro lado de fora. Nonato deu uma canhota, aquele bom de canhota. Tá no vinho da baleia, a baleia rodou, ele era, pô. Tá, o mar se tingiu de sangue. E ele, na baleia... Não dá nenhum. Baleia, pô, pior que eu ganhei meu arpãozinho. Ó, jogou o arpãozinho aí. Mas pior do que isso. Quando ele chegou na praia pra desmoralizar a baleia e todo mundo, ele tirou o anzol, o arpão da baleia e enfiou aonde? Enfim, num dezinho pra eles. É que eu ero ainda não. Isso, né? Aquei... Aquei... Para... Aquei...